Moraes, Holanda Amigo, eu sou eterno apaixonado Preciso com você desabafar Estou sofrendo muito por amor E neste bar eu vou me embriagar Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Que vive nesse mundo sofrendo por amor Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Que vive nesse mundo sofrendo por amor Amigo, eu sou eterno apaixonado Preciso com você desabafar Estou sofrendo muito por amor E neste bar eu vou me embriagar Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Que vive nesse mundo sofrendo por amor Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Que vive nesse mundo sofrendo por amor Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, tanto nesta vida Será que ela enfeitiçou Um coração de um pobre sofredor Que vive nesse mundo sofrendo por amor Não sei porquê, amiga, eu sofro tanto, 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 tanto Música Legenda Adriana Zanotto